Olá meninos! Olá meninas! Mais um vídeo de Lima CTBA, é nóis! Tamo aí! Não derrubaram o banheirinho. Tamo indo lá na Vicente Machado resolvendo uns B.O. Então vem comigo! Tamo fazendo uns flash, flash, é nóis! Ai ai motorista dos olhos só... Ó! Ó! Só porque foi burro não vou te dar a dica de como liberar a moto. Hehehehe! Não me liberou pra passar ali. Dançou! E se não o cara a liberar a giro da XR? Olha! Nossa velho! Eu tenho que limpar minha viseira! O pessoal do ônibus pira! Ó o fetão! Nossa velho! Olha que filho da putagem! Se eu ver embalado tô no chão! Eu tava distraído ainda! Meu Deus do céu! Só nos corre! Tem que fazer velho! Falou! Lima! Beleza! Falou! É a cagada das antas! Hehehehe! Ah velho! Eu juro, vou voltar, vou passar ali na hora que eu voltar, vou passar lá na casa do Curuixo! Tem café, tio Tô do lado da casa dele, não custa passar lá INCBM Ó, tem óleo Cachantezão, velho Marca vagabundo, tem marcador de óleo ali Eu fico de cara Que essa porra que também não tem um marcadorzinho de óleo assim A Tiger tem, porque essa porra não tem Ó, seguindo reto aqui, é a casa do Corujo Passar ali na volta Tomar um cafezinho com ele Tocar umas ideias, uns papos muito louco E segunda-feira tem que ir lá no Juizado, velho Tem que ir lá no Juizado Especial de Pequenas Causas Saiu uma decisão lá pra mim, tem que ir lá dar uma olhada Não é porque você tá num corredorzinho assim Você vai sair tourando, velho Olha o pitbull Antes de domingo, churrasco do Pequeno Cotolengo Outro churrasquinho gostoso Pra carai, velho Quem é de Curitiba aí, ó Vai lá no Pequeno Cotolengo Ó, desse cigarro a gente vai se prestar atenção Tinha tirado aquela porra ali O Pinto Pequeno não pichou aqui também O cara quer Pinto Pequeno, velho Deve ser um... Não posso falar, velho Não posso falar o que eu penso, isso que é o foda Olha O pitbull é uma desgraça no volante, velho Ih, rá Cortando vídeo aqui, falou, fui